Começou a valer hoje o pacote anticrime de combate à violência, ao crime organizado e à corrupção. Entre as principais mudanças estão o aumento da pena máxima de prisão, novas regras para acordos de delação premiada e a previsão de prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri. A lei anticrime foi proposta em fevereiro do ano passado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O pacote de medidas também foi resultado do trabalho de uma comissão de juristas coordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pelas redes sociais, o ministro Sérgio Moro comemorou o início da validade da lei. Ele destacou os avanços, disse que nem tudo foi aprovado pelo Congresso, mas afirmou que em 2020 vai resgatar o que ficou de fora. A lei aumenta, por exemplo, de 30 para 40 anos a pena máxima de prisão. Prevê a prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri. Estabelece novas regras para progressão de regime de cumprimento de pena e proíbe a saída temporária da cadeia aos condenados por crimes hediondos que resultarem em morte. Também há mudanças nas regras para delação premiada e aumento para três anos com possível renovação do tempo de permanência de presos perigosos em presídios federais. O ponto do texto acabou sendo suspenso nesta quarta-feira por tempo indeterminado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo. A criação da figura de um juiz de garantias divide opiniões. Ele atuaria somente durante a fase de investigação. Ao fatiar os processos, o objetivo seria ter mais isenção nos julgamentos. Mas críticos temem aumento dos gastos públicos com a contratação de magistrados. No parecer, o ministro Fux defende que criar ou não o juiz de garantias deve ser decisão do Poder Judiciário, já que afeta o funcionamento dos tribunais pelo país. E destacou que a lei foi aprovada sem a previsão do impacto orçamentário de manter dois juízes por processo. A suspensão vale até que o tema seja analisado no Plenário do Supremo, o que ainda não tem data prevista.